E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Ai, foi mal. Eu me distraí, meu novo shampoo acabou de sair. Ema! E o Beto. Magnético do Beto. O de Bafalo. Ai, que perfeito! Eu tava analisando os nossos oponentes e descobri que... Pra vocês que vivem perguntando o que nós comemos, o time e eu não ficamos sem o Choco Máximo. Beto, me fala o que você tá fazendo. Cara, foca! Tá, 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 tá. Continua, continua. Kiko, sempre que puder, passa a bola pra Ema, porque ela vai... Ah, vocês querem saber as chuteiras que nós usamos? Olhem só, nós usamos a Zasta, porque ela... Já chega! Para com isso! Ai, foi mal. Eu tenho que fazer esse comercial pra uma loja online. Mas pronto, pronto. Beto, você não tá vendo o efeito que tudo isso tá tendo na sua responsabilidade com o time? Ai, é verdade. Eu não posso negar que essa história de modelo exige muito. É isso, Beto. Ultimamente, você tá sempre distraído. Eu sei. Com a minha super carreira de modelo decolando, a minha super carreira de jogador de futebol tá indo pra escanteio. Bom, é triste dizer isso, mas eu vou ter que largar... O futebol. O quê? Ai, é uma pena, né? Ai. Mas eu não posso negar pro mundo da publicidade um sorriso que vende sorvete pra um esquimó. É um dom. Mas, Beto, você vai mesmo desistir do futebol pra se tornar modelo? Vou. Mesmo com o coração partido. Sargento Juiz, o que você tá fazendo aqui? É meu dever vir informá-los que o Beto não é mais um atleta e não pode mais morar em esportes, viu? Ele deve se mudar para Fashionville. O quê? É onde as celebridades vivem. Todo mundo lá é fotogênico. Assim é que é. Alguns de nós são atletas, outros são modelos. Não tem nada errado em ser uma coisa ou outra, mas cada um tem o seu lugar certo. Eu não acho que o Beto queira se mudar. Ah, não me olhem desse jeito, time. A gente vai manter contato com os nossos celulares smart. Ah, foto de despedida. Todo mundo fala, Beto. Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!